Vamos começar falando do Barsi? A história do Barsi de vida é uma história que inspira muitas pessoas, porque o Barsi veio de uma origem extremamente humilde. O Barsi morava em uma casa extremamente humilde, ele perdeu o pai quando ele tinha um ano de idade, então ele passou toda a infância dele sem o pai ao lado. Então tem uma história muito bonita por trás. Era um cara que tinha tudo para talvez não dar nada na vida, para dar errado na vida, e terminou, não terminou ainda, mas eu digo assim, alcançou o sucesso, e a Bolsa de Valores foi que proporcionou o Barsi junto com o trabalho, junto com aportes, isso é importante ressaltar. O Barsi era um cara que sempre trabalhou, que é um cara que sempre investiu, e hoje ele colhe os frutos disso. Quando as pessoas falam, o cara ganha 50 milhões de dividendos quando a empresa paga dividendos, o cara ganha, sei lá, 30 milhões quando é outra empresa, mas ele fez por merecer isso. E ele começou lá atrás como todos os outros trabalhadores da época dele. Ele não nasceu em berço de ouro, o Barsi não nasceu cabum da virada para a lua, o Barsi não é herdeiro, o Barsi construiu, e construiu isso através de trabalho, e Bolsa de Valores, os dois juntos, os dois dependem um do outro. Hoje o Barsi não precisa trabalhar, mas no começo ele precisava trabalhar, poupar, investir e aportar na Bolsa de Valores em empresas que ele considerava boas. E foi por isso que o otimista acabou brigando com o Felipe Miranda no Instagram. Por quê? Porque o Barsi é ídolo de muita gente. E aí o Felipe Miranda falou, deu o posicionamento dele, que ele não é fã do Barsi, e está tudo bem, cada um pode ter, pode gostar, não pode gostar. Mas talvez a forma como foi passada criou o atrito com o otimista, que durou uma semana. A maior treta do Instagram, da finansefera, foi o otimista brigando com o Felipe Miranda. Vamos falar aqui do método, das estratégias do nosso queridíssimo Barsi, que já foi engraxate, depois estudou, virou advogado, trabalhou, virou economista, continuou trabalhando, e trabalha até hoje, se você parar para pensar. E assim, quanto que ele tem na Bolsa? Estimativas, de 2 bilhões de reais. E o Antônio falou, o Antônio, o Robin Holder, fala assim, a Luiz e Barsi, falou numa live da XP ano passado, que o patrimônio do Barsi é de 2 bilhões e 200 milhões. Então essa estimativa está correta. É, tem que respeitar, não é qualquer um que chega a 2 bilhões. Primeiro ensinamento do Barsi, qualquer um que investir com empresa com fundamento, já começa aí. não é você comprar a dica quente ou que você viu alguém falar e você nem sabe o que a empresa faz. É empresa com fundamentos. Alguém falou, você nem sabe o que a empresa faz. Ah, eu vou investir nessa empresa, eu nem sei o que ela faz, mas eu vou investir. Ué, como assim, mano? Como assim? Sem ter pressa de vender, é o segundo ponto. Ah, eu comprei hoje, deu um mês, nossa, caiu 5%, eu vou vender. Bé, errado. Não pode ter pressa, não pode ter pressa. O próprio Peter Lynch, já estou engatando outro grande investidor aqui, Peter Lynch, outro grande investidor de ações na Bolsa Americana, diz que as ações vencedoras da carteira dele demoravam de 3 a 10 anos para explodir. 3 a 7 anos, algumas outras de 3 a 10 anos, mas nunca era em 6 meses, nunca era em 3 meses. Você tem que dar tempo ao tempo. Às vezes você comprou uma empresa que é boa hoje, mas ela caiu na Bolsa nos próximos 3 meses e não tem nada a ver com o fato de ela ter ficado ruim. Às vezes o mercado está de mau humor, às vezes aconteceu alguma coisa externa que influenciou na Bolsa, briga no Congresso que repercutiu na Bolsa, Joesley Day, sei lá, qualquer coisa pode interferir no curto prazo. Lembra que você comprou? Você falou, essa empresa é boa, eu estudei, ela tem fundamentos, e nos próximos 6 meses ela caiu, mas ela continua com fundamentos, não significa que a empresa é ruim. Significa que alguma coisa no mercado aconteceu, mas não necessariamente a empresa deixou de ser boa. E se você quiser alavancar os seus resultados, segundo o nosso queridíssimo Luiz Barsi, você pode focar numa estratégia que te dê renda passiva, rendimentos, fluxo de renda constante. Porque daí o que acontece? Você vai reinvestindo em ativos de valor. E eu sempre falo que os dividendos, os rendimentos, seja rendimento de fundo imobiliário, seja rendimento de renda fixa, seja os proveitos das ações, dividendos, juros sobre capital próprio, quando você recebe eles e você reinveste, a sua curva de crescimento patrimonial é exponencial. cresce muito. Fica uma curva maravilhosa no longo prazo. E você tem que usar essa arma a seu favor. Se você tem dois atacantes, você pode colocar três atacantes, a sua chance de fazer gol aumenta. No longo prazo, se você não reinvestir, você vai ficar com dinheiro. Você vai, provavelmente, ficar rico. Se você investir em boas empresas. Agora, se você reinvestir, é a diferença entre você ficar rico e muito rico. Você está vendo Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Ambeves, até que vale na tela. E a diferença com dividendos e sem dividendos. Olha só o Itaú com dividendos. Os dividendos do Itaú foram responsáveis por 50% da rentabilidade. Os dividendos do Bradesco foram responsáveis por 44% da rentabilidade. Os dividendos na Porto Seguro foram responsáveis por 51% da rentabilidade. Na Vale, os dividendos foram responsáveis por 91%, galera. 91% da rentabilidade da Vale em 10 anos foi dividendos. Eu acho que a Taesa tem fundamentos. Beleza, vou ser sócio da Taesa. Vou ter paciência, não vou ter pressa. Vou recolher os dividendos que a Taesa paga e vou reinvestir. A Itaúsa, eu gostei da Itaúsa, ela tem fundamentos. Então, eu vou investir em Itaúsa, não vou ter pressa, vou reinvestir os dividendos que a Itaúsa é a grande pagadora de dividendos. A mesma coisa para o BB Seguridade. Eu, sempre que mostro os vídeos no YouTube, eu sempre falo, galera, se vocês querem um hackzinho para aumentar a alavancagem patrimonial, reinvista os dividendos. E aí E aí E aí E aí E aí